Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 9 Porque uma porta grande e eficaz se me abriu E há muitos... Alguém tem uma tradução diferente dessa minha aqui? Alguém tem na sua Bíblia uma tradução diferente? Alguém se abriu para mim uma porta ampla e promissória Abriu uma porta ampla e promissora Mas o diabo está levantando Quem crê que Deus tem uma porta aberta, grande? Senta, meus amados, senta em nome de Jesus Qual é o prenúncio de uma grande bênção? Vamos lá? Uma pergunta Qual é o prenúncio de uma grande bênção? Uma grande? Luta Depois da tempestade vem? Amém Essa semana eu estava conversando com uma irmã E a história da irmã é uma história mais triste Assim, a princípio Ela vivia com o cidadão A filha mergulhada na droga E ela é conhecedora da palavra E Deus fez uma promessa para essa irmã Mas ela há 13 anos vivendo com um homem, com um filho E ela é conhecedora da palavra A filha mergulhada na droga Aí fica uma interrogação Que benção Qual é a benção que Deus tem Para uma pessoa Num abismo, numa luta como essa? A filha na droga Ela é distanciada Doente Doente Quase a morte Depressão na última instância E uma grande benção Estava por vir Dá para dar glória a Deus? Porque em regra geral é o seguinte Eu espero uma grande benção Quando está tudo bem Mas não é assim não Fica tranquilo Deus tem história para escrever na nossa vida Glória a Deus Ela é doente A filha nessa situação E de repente Houve um ribuliço Na vida da filha dela Um ribuliço A menina revoltada Com tudo e com todos E droga E noitadas E coisa terrível E ela orando Dizendo Jesus A promessa é do Senhor E de repente Deus faz o ribuliço Na vida da filha E a filha Aceita Jesus Como salvador Aceita Jesus Mas A gente falou assim Parece que está resolvido Não O negócio é mais sério Depois que ela aceita Cristo Aí Aparentemente Ela Começa a emagrecer E de repente Uma doença Que ninguém sabe De onde veio A menina Está morrendo Morre Não morre Morre Não morre Mas ela Firmou com Jesus O Senhor Batizou ela Com o Espírito Santo E ela Desceu as águas Cumprindo a justiça Depois de toda a luta A menina Afirmou Está na igreja E a mãe A mãe Continua naquela situação E ela Queria Uma liberdade Para servir a Deus Mas ela Vivendo Maritalmente Com esse Apaz Sem poder Casar Ela não podia Batizar E ela chorou Colocou diante de Deus A situação Que ela começou A ver Uma porta Abrir E ela Olha como é Que a porta Abriu Ela começou A passar mal E morre Hoje E morre Amanhã Você não está Entendendo Nem eu Mas é assim mesmo A mulher Morre hoje Morre amanhã E o companheiro Dela Vendo que ela Estava morrendo Disse assim Olha Eu estou vendo Que você vai morrer E eu não Quero levar A culpa De você Não batizar Eu vou Me embora De casa E vou dar Todo o apoio Para você Vou cuidar Da nossa Criança Fica em paz Ela disse Que a princípio Tomou um choque Porque eles Viviam bem Mas quando Ele foi embora Ela chorando Aí o senhor Falou com ela Eu estou Abrindo a porta Em teu favor E sabe o que Aconteceu Domingo agora Ela vai Batizar A filha Casou E ela Ficou Solteira E agora Vai batizar Nas águas E a Enfermidade Desapareceu Quem crê Que a porta Abre Então Se tem o Prenúncio De uma luta E essa luta Te trouxe Até aqui Eu estou Dando glória A Deus Eu estou Dando glória A Deus A luta Te trouxe Aqui Então Abra a boca E glorifica O nome Do senhor Que Deus Tem algo A fazer Na sua vida Eu volto A dizer Novamente O prenúncio De uma grande Benção É uma Grande luta Talvez Eu esteja Falando com Alguém Que como a Minha Veio Para a igreja Na última Hora Na última Instância No último Momento Que não tinha Mais jeito Quem conhece São Paulo Vai lembrar Do que eu vou Falar Eu passei Muitas vezes No viaduto Do chá Olhando lá Para baixo E dizia Qualquer coisa Está resolvido O problema Meu irmão Tinha saído Tinha saído Não Tinha Há pouco Tempo atrás Ele tinha Tirado a vida E eu Ainda estava Naquele ano Naquela angústia Da morte Meu irmão Era mais um Que o diabo Estava na lista As portas Fechadas Em tudo A mãe Com câncer Entre a vida E a morte E a mãe Foi o estupim Da minha Da quebra Daquela Maldição Meu irmão Disse assim Leva a mãe Antes Ela disse assim Eu quero Pagar promessa Porque eu não quero Morrer devendo Promessa E eu tenho Uma promessa Com a parecida Do norte Você me leva Lá Eu disse Leva Isso era Numa quarta Feira Aí eu disse Para ela Então vamos Domingo Ela cancerosa Eu oprimido E vambora É assim Que Deus Trabalha Aí quando Foi na Quinta Feira Sexta Feira Já Meu irmão Ligou Para mim E disse Tem uma igreja De um pastor Aí perto De você Antes De levar A mãe Lá na promessa Leva Lá na igreja Você já viu Aquela história Que quem Está perdido Qualquer Caminho Serve Qualquer Porta Perdido Mesmo Eu não gostava Muito de Crente Não Mas vamos lá Vamos levar A mãe Lá E eu Naquela situação Sexta Feira Tarde Chegamos lá E o pastor Pregou Eu não sei O que ele pregou Afinal Eu nem estava lá Para ouvir nada Eu fui lá Por causa Da mãe Mas numa hora Lá Ele começou A dizer Aqui entre nós Tem uma pessoa Desenganada Com câncer A senhora Vai morrer Quem estava Desenganada Desenganada Para morrer Era minha mãe Até então Eu entendi E ele insistiu A senhora Não é daqui A senhora Vai morrer Seu câncer Está avançado A senhora Não dorme Não come mais Eu disse É a senhora Eu sentado Ao lado dela Disse É a senhora Levanta a mão O homem Acho que O homem está falando Certo E ela levantou a mão É a senhora Pode vir à frente Uma grande porta Deus vai abrir Aí a mãe Na sexta-feira Que nós estávamos lá Ela voltou para casa Chegamos já à noite Em casa E ela disse Meu filho Estou com fome Ela não comia mais Estou com fome Ela comeu Mas comeu mesmo E dormiu Coisa que ela Não fazia Há muito tempo No sábado Acordou Disse Eu quero café Meu Deus A mãe estava boa A barriga Desinchou E no domingo Era para nós Ir lá Em Aparecida Eu disse Mãe Deixa Aparecida Para outro dia Vamos voltar lá De novo Ela disse Vamos Aí quando foi No domingo À tarde Aí o negócio Já era diferente Aí o pau Quebrou Na minha cabeça E na cabeça Dela Desculpa a expressão Mas É uma expressão Que se usa muito Lá em Minas Gerais Pau quebrou Deus botou Fogo Na quissaça E o negócio E o negócio Começou a arder E eu disse Jesus O que eu vou fazer E o pior E o pior não O melhor Que na minha frente Estava um rapaz Sentado E o rapaz Começou a tremer E o diabo E o diabo Na hora Na hora do apelo Quem quer aceitar Jesus Eu estava lá Na frente Eu e a minha mãe A porta abriu Prenúncio Prenúncio Dizia que Éfeso Éfeso Tinha uma grande Oportunidade Para ele Deus havia revelado Que lá Estava uma porta Aberta E para quem não sabe Éfeso Foi uma das Cidades Onde Deus operou De uma forma Gloriosa No ministério De Paulo Porém A história Daquela região É a mais Escabrosa Que vocês Podem imaginar A luta Foi Terrível Terrível Para Paulo E para a igreja Mas a porta Abriu De uma forma Eficaz O inimigo Que estava ali Pelejando Caiu por terra Eu sei Que tem Irmãos e irmãs Aqui Que está na expectativa Que algo Vai acontecer E eu tenho Certeza Que a porta É grande Como é que você Como é que você Calcula Como é que você Mede O tamanho Dessa porta É pela luta Que você Está passando Se você Está passando Luta Se tua luta Não foi porque Você falou Da vida Dos outros Não foi porque Você mexeu No alheio Não foi porque Você pecou Contra o Senhor E a tua Se é por isso É com razão Então você não Reclama não Porque a luta Vem O castigo Vem Sobre aqueles Que conhecendo A verdade Não quer nada Com Deus A luta Vem Mas mesmo assim Essa luta Deus pode escrever Lá no final Uma história Maravilhosa Da sua vida Agora Agora se a tua Luta Você não está Entendendo Nada Por que A razão Isso Então escreve Embaixo Que a porta É grande Deus vai Abrir a porta Para te Abençoar Essa é a visão De quem Entende De luta Estamos falando Aqui de um Homem de Deus Chamado Paulo A porta É grande E eficaz Os adversários Estão na frente Eu sei Que eu vou Enfrentar A luta Mas eu sei Que a porta É muito maior Amém Se tiver alguém Querendo desistir Não desista Se tiver alguém Achando Que você Não vai Aguentar Aguenta aí Aguenta aí Você vai ver O que Que Deus Vai fazer Depois Que passar A luta Você vai Glorificar O nome Do Senhor Eu quero Ler uma Passagem De Paulo Muito bonita Quando ele Escreveu Aqui no Livro De Se não me Me engano É Filemon Filemon Quando ele Disse assim Olha É Filemon Meu Deus Eu estou com a cabeça Ruim Quando Paulo Disse Não Não é Filemon Desculpa É Timóteo Quando ele fala Que ele ficou Sozinho Ele ficou sozinho Diante Da sua defesa Ninguém Ninguém Apareceu lá Para ajudar ele Em nada Nada Absolutamente Amém Capítulo Segundo Segundo Eu estou Por isso Segundo Capítulo 4 A partir do Verso 6 O texto É um pouco longo Mas vale a pena Vamos lá Porque eu já Estou sendo Oferecido Por aspersão De sacrifício E o tempo Da minha partida Está próximo Combati o bom Combate Acabei a carreira E guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Me está Guardada A qual o senhor Justo juiz Me dará Naquele dia E não somente A mim Mas também A todos Que amarem Sua vinda Procura vir Ter comigo De prece Porque Demas Me desamparou Amando o presente E século Foi para Tessalônica Crescente Foi para Galáxia Tito Para dar um máximo Não ficou ninguém Só Lucas Está comigo Toma Marcos E trazo contigo Porque Me é Muito útil Para o meu Ministério Também Enviei Tico A Éfeso Quando vieres Traze A capa Que deixei Entrou Em casa De carpe E os livros Principalmente O pergaminhos Alexandre Laturreiro Causou Me Muitos Males O senhor Lhe pague Segundo As suas Obras Tu guarda-te Também Dele Porque resistiu Muito As nossas Pregações Ninguém Ninguém Me assistiu Na minha Primeira Defesa Ninguém Ninguém Dos irmãos Ninguém Estava lá Antes Todos Me Desampararam A igreja A igreja Largou Ele Na mão Que isso Lhes Não Seja Imputado Verso 17 Ele Encerra Com o Troféu Da vitória Mas o Senhor Assistiu-me E fortaleceu-me Para que por mim fosse Cumprida A pregação A todos Os Gentios Ao Ouvir-se Fiquei Livre Da boca Do leão Fiquei Livre A porta Abriu E o Senhor Assistiu Na minha Defesa Vale a pena Meus amados Saberem Que na tua Luta É que Alguma Coisa A luta Que Deus Muitas Vezes Propõe Para nós Aparentemente Parece Um Caldo Amargo Uma erva Muito Amarga A gente Sofre Muito E tem E tem Casos Que é Necessário Passar Por isso Nem eu Nem você Vamos entender Mas o Senhor está Dizendo Sou eu Que estou Por trás De tudo Sou eu Eu quero Eu quero Te refinar E fazer Um vaso Escolhido Luta Luta Com câncer Luta Com marido Luta Luta Com esposa Luta Com filho Luta Financeira Luta Espiritual E você Olha para um lado E para o outro Diz Parece que nem adianta Eu ser crente Não adianta nem eu estar na igreja É verdade Mas aguenta firme Que a porta é grande E eficaz Depois você vai chorar De alegria Eu estou profetizando Eu estou profetizando Depois você vai chorar Agradecendo a Deus Aleluia Fica em pé A toda igreja Eu estou profetizando Eu estou profetizando